Entre um bombardeio e outro, uma pausa para enterrar os que se foram na faixa de Gaza. Do outro lado da fronteira, muitos sequer foram identificados. A proporção de corpos carbonizados é muito grande, diz o médico que comanda a equipe que tenta confirmar se os israelenses desaparecidos estão ou não entre os mortos. Nesta segunda, o porta-voz das Forças Armadas de Israel afirmou que pelo menos 199 são mantidos reféns na faixa de Gaza. No mesmo dia em que o cardeal Pierre Batista Pitzabala, representante do Papa em Jerusalém, afirmou que aceitaria virar refém do Hamas para libertar pelo menos as crianças israelenses em poder do grupo. Enquanto isso, ao norte, Israel determinou a saída de moradores de 28 cidades e vilas por causa do aumento da tensão com o Hezbollah, que domina o sul do Líbano e divulgou imagens da destruição de câmeras de monitoramento de Israel. Nada que por enquanto se compare à tensão no outro extremo do país. Em Siderot, onde um foguete caiu sem provocar vítimas, o governo israelense levou a imprensa para um abrigo subterrâneo para defender o ataque à Gaza. O prefeito da cidade, Alon Dalit, me disse que o Hamas é o novo Estado Islâmico e que se o grupo não for eliminado e expulso de Gaza, o mundo terá um problema.